Começou, já começou, Super Bota Fora Total, na Narciso, em Chovais, no Alecrim, Cidade Alta e no Igapó. São só três dias, nem só o casal, no mais puro algodão, R$ 39,99. E a fronha, R$ 9,99. Toalha de banho, bordada em fios de ouro, R$ 17,99. O mundo de travesseiros ortopéricos, de R$ 100 por R$ 29,99 e o fofinho, R$ 29,99. A poltrona do momento, butterfly, R$ 149,99. Colchão T20, R$ 500 por R$ 159,99. Cama casal super box ultra resistente, de R$ 1.000 por R$ 299,99. Super Bota Fora Total, na Narciso, em Chovais, no Alecrim, Cidade Alta. E no Igapó, não só três dias, já fiz em Chovais.